Estamos aqui no Calçadão Vila do Maio Hoje é sábado A feirinha já deve estar acabando Tem poucas banquinhas ali Onde a Dudinha comprou o pijaminha dela É muito linda A Sofia ainda está na igreja Olha as crianças brincando Os carrinhos elétricos E ali é O mar é café, né? Porque a gente sempre bate foto lá perto da praia E é isso, gente Acompanha, deixa o like A gente está só aqui passeando Que hoje é sábado A gente está desde cedo na casa da minha irmã Você está ali naquele banco, na frente Mar é café Não vende só café, gente Vende muitas outras coisas, mas o nome é Mar é café É isso, muita gente Muita gente fazendo caminhada Tão de bicicleta Eu queria andar de bicicleta, mas ninguém fez o cadastro, né? Eu queria andar de bicicleta A Julinha não sabe andar de bicicleta, gente Ela tinha um A gente vendeu Porque estava enferrujando E ela não queria Ela não sabe não, né, Duda? Não, não sabe Eu queria andar de bicicleta Não sabe Pois é Eu sei A Duda sabe Eu sei, né, Duda? Ela sabe, sim Ela sabe E é isso, galera Gente, vamos para casa Estou cansada A Julinha está cansada A Julinha trabalha Olha a Lua como está bonita, né, Duda? A Lua A Julinha trabalhou hoje Chegou Vila do Cite aqui Musical Vivo ali Mais na frente Vamos ver o que é que tem É assim, gente Aqui é bem animado, né? Ainda tem mais para lá Onde a gente vai para a Soveteria De uma amiga nova E é isso Lá perto do Rio Ceará Mas é tudo aqui O calçadão A gente vai andando até lá Tem açaí aqui E a Lua está muito bonita, viu? Muito Estou caminhando aqui No calçadão, gente Para lá é o quê? Tem mais? Eu nunca tinha ido até lá, não Ali não tinha, não Tinha lá para lá um coco, né? Ó, cheio de quiosque Aqui, eu não sei O que é que vende nesse Aloha É o quê, Juju? Comida Comida, né? Ali é um barzinho, com certeza Para lá, eu não sei o que é Não, fui não Aqui é açaí, pizza e sorvete Galera, chegamos em Casado Daí, ó A gente estava comendo pastel Agora eu vou assistir um Dorama, gente Aquela bagunça A gente chegou, é Chapinha ali, né? Que eu deixei para cima É isso, galera Chegamos A gente foi visitar a Sofia A gente mora algum perto, longe, né? A gente mora numa região também Que é praia E ela mora em outra praia É, gente E é isso A gente foi A Sofia estava de saída Ela não sabia E a gente veio embora Antes dela chegar Porque ela estava demorando muito Eu estava cansada E a gente estava querendo ir pra casa Demorou muito Demorou muito Até que a gente esperou, né? E a gente agora vai assistir o Dorama, né? E a Duda está comendo pastel É um Dorama tão esquisito É senhorita noite e dia Ela fica velha, fica nova De dia ela fica velha Uma senhora de idade E de noite ela volta a ser jovem Da idade dela, né, Duda? Ela tem 20 anos Ela tem 28 Só que ela fica como uma senhora de 60, né, Duda? Ela caiu no poço Olha os spoilers Ela caiu no poço com o gato Foi, o gato caiu Ela pulou junto Pra salvar o gato Aí pronto Aí amanheceu Ela estava assim velha, né? Amanheceu estava velha O dia inteiro Ela ficou velha Meu Deus Foi um complicado É um filme complicado Essa série E eu vou começar a assistir Não tem outro, né, gente? E é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente vai gostar Deixa o quê, Dudinha? Cadê tudo? Duda Tchau